Andava no futebol brasileiro, era o eixo Rio-São Paulo, mas havia times fortes fora dessa área. Quer ver? E se jogava com muito mais paixão e amor à camisa do clube. Foi jogando com paixão que o Bahia chegou ao título da Taça Brasil em 1959. Bateu o já poderoso Santos. Bahia! 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 Ainda tem a medalha da conquista contra o Santos de Pelé. Do Avelino Santana, o Biriba. O zagueiro humilde do Bahia impediu o gol histórico. O dia de Pelé é, é de gol que não é de Pelé. Era o dia do jogo Bahia versus Vitória, pela decisão do campeonato baiano de futebol. As duas torcidas tomavam posição desde as 8 horas da manhã, nas arquibancadas do estádio da Fonte Nova. Verdadeiro carnaval. O goleiro segurou o atacante Adilson, no Bahia. Golaço da equipe do Bahia. Tento anotado pelo jogador. Douglas, número 8. Pênalti em Tirson. O centroavante, Mickey, que jogou também no São Paulo e no Clube Inense. No Clube Inense, muito bem. Baiaco, Roberto e Edu. Douglas, Jorge Campos e Gerson. Maracanã, 15 de setembro. No Maracanã, o campo estava em péssimo estado. Mas nem isso prejudicou a excelente exibição do Botafogo e do Bahia. Pela fase... Sobre o Grêmio de futebol porto-alegrense. Segundo tempo, Gerson Gabriel, pé de pato. Recebeu de Douglas, soltou a bomba, a bola bateu na trave e na volta, Jorge Campos completou. Olha o gol de empate, surgiu. Vamos ver de novo. Golaço de Douglas. Olha a chance, vem Joca, guardou. Primeiro gol, o baiano no Barambi. Alberto Leguelé, o meia lança para Douglas. Orni, limpa, Orni. É gol. Olha o Cairo. Resta da virada e da classificação na Fonte Nova. 25 minutos, o título deu um chute bonito, mas perfeitamente defensável. Resta da virada e da classificação na Fonte Nova. Obrigado.